Ha ha, diaro 20 moleque, dinheiro as peguete, um gria hip hop, chacal, som de play Diaro 20, perfil baixo então se liga boy, não tô na pista pra brincar nem pra andar de cross Fim de semana tem prainha, um trato no carro, medo de altura então sustenta, eu só abro o cepado Nos quebra a mola é só de banda, um, dois, três, diaro 20 agora eu sou a atração da vez Tipo 20 carro na BR tudo junto, BR ou BR 040 só tem vagabundo E não adianta nem tentar pra botar do lado, piloto é piloto, motor não faz o carro Som alto e carro baixo, mulher é cortesia, se os pais não tocam funk, se joga em putaria Dinheiro a gente faz, aqui promove a moda, cururu paga um pau e fala que eu sou foda Diocla e Juliette, dinheiro e hipo rap, de noite essa agitação junto com meu pivete E eu vou raspando a rua, viajo olhando a lua, tu fala mal de mim porque a carretona é tua E desse jeito eu faço a minha madrugada, roda cromada, cordão de prata Eu sou um gria, hip hop e o prazer é meu, mas se você entrar no carro ele pode ser seu MSN ou fake, eu sou patrão ou shake, mas quando vê as liga leve, quem ganha quer cacete Banhada ou cromada no brilho das aro vinte, de aro vinte, de aro vinte Sem pátria de amostada e os moleque de aro vinte, de aro vinte, de aro vinte Banhada ou cromada no brilho das aro vinte, de aro vinte, de aro vinte Sem pátria de amostada e os moleque de aro vinte, de aro vinte, de aro vinte Envelopado, chapa, diamantada, que é roda, estilo aro vinte, dub, estrela e big e croma Sem pátria do comilata, kit, pedal, manopla, aero, folha e roda, speed, racer e é foda Sem pátria, chapado, louco, áudio, giras, liga leve, subwoofer, nitro 12 Amplifica gol de série, é pra fazer valer, assim meio putão A falsidade veste sai e vem na contramão, na higienidade do decote das novinha De aro vinte, de aro vinte, as liga leve só carrega a patricinha De aro vinte, de aro vinte, cerra do louco, fuga, pancadão solto na rua Abre o teto solar, estilo rapstar, mulher, dinheiro, carro, picape, som no talo Radar que localiza o Maverick, é o diálogo Quando os caneco brindam, as rodas tá na pista Sentido o Niterói, Copacabana, as tala vista Tocando o som de play, chacal é sua vez Versão dos grave, roda, nitro E agora vem E agora vem E agora vem E agora vem Banhada ou cromada no brilho das aro vinte Diálogo vinte, diálogo vinte Reflete a diamantada e os moleque diálogo vinte Diálogo vinte, é sim, diálogo vinte Banhada ou cromada no brilho das aro vinte Diálogo vinte, diálogo vinte Reflete a diamantada e os moleque diálogo vinte Diálogo vinte, é sim, diálogo vinte Chebado, 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 chebado